É de Wilson Rocha, é de Wilson Rocha, volume 1 Eu não esqueço da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos e uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim e o meu povo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina, a mulher mais linda que Deus me mandou Agora sonho de um dia contigo casar E num castelo de amor com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Seu seu fim, se quer apaixonado, morrer encantado com você princesa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços serão mais felizes dos homens Com um avião de Deus eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor que não vai terminar Eu não esqueço da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos e uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim e o meu povo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina, a mulher mais linda que Deus me mandou Agora sonho de um dia contigo casar E num castelo de amor com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Seu seu fim, se quer apaixonado, morrer encantado com você princesa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços serão mais felizes dos homens Com um avião de Deus eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços serão mais felizes dos homens Com um avião de Deus eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor que não vai terminar Telefone pra contato Operadora 749954-9708 J.A. Bahia Transportes Quero agradecer o apoio do meu amigo Zezinho Obrigado Ed Wilson Rocha A que saudade que eu tenho da nossa casa Você brilha o meu encontro no bordão Me abraçando e beijando loucamente Incendiando o meu pobre coração Fomos felizes no momento em que vivemos É tão gostoso o sabor de uma paixão Como eu queria esse amor pra toda a vida Mandando embora minha triste solidão Volte pra mim e eu peço pra me perdoar O nosso caso ainda tem uma solução Volte pra mim e eu peço pra me perdoar O nosso caso ainda tem uma solução Você dizia que me amava com ternura E de repente quase tudo se acabou Eu já não quero mais amar alguém assim Paguei sozinho o preço alto do amor Eu já não quero mais amar alguém assim Paguei sozinho o preço alto do amor E é com grande prazer que eu quero convidar Pra cantar comigo essa música Meu primo, meu irmão, Adalton Silva Canta, meu irmão O prazer é todo meu, meu primo Estamos juntos nessa canção Obrigado Como eu queria esse amor pra toda a vida Mandando embora minha triste solidão Volte pra mim e eu peço pra me perdoar O nosso caso ainda tem uma solução Volte pra mim e eu peço pra me perdoar O nosso caso ainda tem uma solução Você dizia que me amava com ternura Mas de repente quase tudo se acabou Eu já não quero mais amar ninguém assim Paguei um preço muito alto por esse amor Eu já não quero mais amar ninguém assim Paguei um preço muito alto por esse amor Valeu meu primo, Adalton Obrigado pela sua participação Aquele abraço É de Wilson Rocha É de Wilson Rocha Volume 1 Sou um olhar profundo Traz de volta a minha paz O teu sorriso, meu mundo Fica sem, não sou capaz Sou louco por você Tente entender Que se eu respiro é por te amar Você me faz tão bem Me faz ir além Você me faz crescer E me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Ai, eu preciso De novo teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Ai, eu preciso De novo teu sorriso Ai, saudade de você Kelly Moda Quero agradecer o apoio da minha amiga Carly M Aquele abraço Sou louco por você Tente entender E se eu respiro é por te amar Você me faz tão bem Me faz ir além Você me faz crescer E me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Ai, eu preciso De novo teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Ai, eu preciso De novo teu sorriso Ai, saudade de você Zezé, Zezinho Gravações Ed Wilson Rocha Falaram mal de mim pra você Tantas coisas que não eram verdades Eu fiquei de cabeça quente Preocupado que você acreditasse Nas mentiras que alguém me falou Estou aqui pra falar com você Você precisa ouvir a verdade O coração de quem ama não mente Todas as provas de amor eu te dou Nosso amor vai ficar pra semente E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem E então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes Alô Silveira Aquele abraço Muito obrigado pelo apoio Falaram mal de mim pra você Tantas coisas que não eram verdades Eu fiquei de cabeça quente Eu fiquei de cabeça quente Preocupado que você acreditasse Nas mentiras que alguém me falou Estou aqui pra falar com você Você precisa ouvir a verdade O coração de quem ama não mente Todas as provas de amor eu te dou Nosso amor vai ficar pra semente Nosso amor vai ficar pra semente E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem E então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes E seremos felizes E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem E então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes E seremos felizes Ed Wilson Rocha Ed Wilson Rocha Falaram mal de mim pra você Tantas coisas que não eram verdades Eu fiquei de cabeça quente Preocupado que você acreditasse Nas mentiras que alguém me falou Estou aqui pra falar com você Você precisa ouvir a verdade O coração de quem ama não mente Todas as provas de amor eu te dou Nosso amor vai ficar pra semente Nosso amor vai ficar pra semente E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem E então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem E então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes Alô Silveira, aquele abraço Muito obrigado pelo apoio Falaram mal de mim pra você Tantas coisas que não eram verdades Eu fiquei de cabeça quente Preocupado que você acreditasse Nas mentiras que alguém me falou Estou aqui pra falar com você Estou aqui pra falar com você Você precisa ouvir a verdade O coração de quem ama não mente Todas as provas de amor eu te dou Nosso amor vai ficar pra semente E quando ouvir a verdade E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem E então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes E seremos felizes Volumes 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 E o rosto do seu beijo E o rosto doce do seu beijo Tá na minha boca e não sai O seu beijo O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu trevencero Nessa minha vida tá sem paz Difícil é a saudade que chega quando o amor vai embora O coração da gente chora, chora, chora Difícil é a saudade que chega quando o amor vai embora O coração da gente chora, chora, chora E eu quero agradecer pelo apoio do meu amigo João Mineiro, lá em Brasília, valeu! Preciso mais uma vez falar com você A nossa casa está vazia, a cama tão fria vai me enlouquecer Em você e tudo que eu vejo E o gosto doce do seu beijo Tá na minha boca e não sai O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu trevesseiro Essa minha vida tá sem paz Difícil é a saudade que chega quando o amor vai embora O coração da gente chora, chora, chora Difícil é a saudade que chega quando o amor vai embora O coração da gente chora, chora, chora Telefone pra contador Operadora 74 9954 9708 Ed Wilson Rocha, volume 1 Você me deixou no chão Sem motivo e sem razão Hoje chora baixinho Sem meu carinho No frio da solidão Apesar de tantas lágrimas Em mim não ficaram máguas Hoje volta aqui Querendo perdão Já refiz a minha vida Já curei todas as feridas Me livrei dessa paixão Se você me quer ou deixa de querer Pra mim não importa O meu coração agora pra você Eu já fechei a porta E vem me ver você sofrendo essa dor Que o teu olhar me mostra Mas quando eu te queria Você não me quis E agora não tem volta Mas quando eu te queria Você não me quis E agora não tem volta Pizzaria Dona Bela Quero agradecer o apoio da minha amiga Carminês Se você me quer ou deixa de querer Pra mim não importa O meu coração agora pra você Eu já fechei a porta E vem me ver você sofrendo essa dor Que o teu olhar me mostra Mas quando eu te queria Você não me quis E agora não tem volta Mas quando eu te queria Você não me quis E agora não tem volta É de Wilson Rocha As palavras se calaram Entre a gente Já não sentamos mais pra assistir TV Almoço e jantos em horários diferentes Pra evitar mais uma briga com você Você já não vai ter teu salão de beleza E as vezes que se arruma já Não é pra mim Eu posso ver seu olhar Tanta tristeza Nos separando Feito o muro de Belém Confesso que estou com medo Mas nenhum de nós ergueu o dedo Pra salvar essa paixão Que está morrendo O que passou já não importa É como água de rio nunca volta No amor sempre Quem tem razão É o que mais sai perdendo Através dessa parede Escutei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte Deu uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí O que você me diz Professor Luiz Carlos Esse é meu patrocinador Obrigado pelo apoio Pois me viu o som rocha Confesso que estou com medo Mas nenhum de nós ergueu o dedo Pra salvar essa paixão Que está morrendo O que passou já não importa É como água de rio nunca volta No amor sempre Quem tem razão É o que mais sai perdendo Através dessa parede Escutei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte Deu uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí O que você me diz E aí O que você me diz Zezé Zezinho Gravações Ed Wilson Rocha Ed Wilson Rocha Ed Wilson Rocha Fórum 1 Toda estrada tem esquino Pedras no caminho Mas mesmo assim eu vou Meu coração mandou Pode ser que assim sozinho Cruze o meu destino Um anjo protetor Meu verdadeiro amor Quero alguém que seja do jeito que eu sou Olhos de menino Olhos de menino Um sonhador O meu amor não pode ser uma paixão Tem que nascer crescer, brotar com emoção E ter nos olhos, corpo, alma e coração Busque ser forte pra vencer a solidão Alguém que possa me mostrar a direção O meu amor não pode ser uma ilusão Quero agradecer o apoio do meu amigo Antônio Olhos de menino Olhos de menino Um sonhador O meu amor não pode ser uma paixão Tem que nascer, crescer, brotar com emoção Tem nos olhos, corpo, alma e coração Tem que ser forte pra vencer a solidão Alguém que possa me mostrar a direção O meu amor não pode ser uma ilusão O meu amor não pode ser uma ilusão O meu amor não pode ser uma ilusão Ed Wilson Rocha Já não tenho mais vontade de voltar pra casa Chegando lá Chegando lá já não encontro a mulher que amo Alguém me disse que ela já bateu as asas E ela já destruiu todos os seus planos E ela já destruiu todos os seus planos Sei que ainda vou te procurar Como o rio procura o mar Eu sei que ainda vou te procurar Eu sei que vou te encontrar Eu sei que vou te encontrar Sei que o amor é mesmo assim Ela já fugiu de mim Mas ela volta pra me amar Mas ela volta pra me amar Mas ela volta pra me amar Música 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 Ela me ligou dizendo que quer voltar Música Música Não sei se o meu coração vai te perdoar Música Sei que a nossa história não chegou ao fim Música Mas eu não tenho culpa de agir assim Música Sei que ainda vou te procurar Música Como o rio procura o mar Eu sei que vou te encontrar Música Sei que o amor é mesmo assim Ela já fugiu de mim Música Mas ela volta pra me amar Música Música Sei que ainda vou te procurar Música Como o rio procura o mar Música Eu sei que vou te encontrar Música Música Sei que o amor é mesmo assim Ela já fugiu de mim Ela já fugiu de mim Mas ela volta pra me amar Música 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 Ed Wilson Rocha Ed Wilson Rocha Ed Wilson Rocha Volume 1 Música Música Moça bonita vou levar você Você precisa muito conhecer As coisas lindas do sertão Meu pedacinho de chão Música E quando o vento sopra os seus cabelos Final de tarde aquele som vermelho A natureza o seu discurro Passarinho cantador Música Vou te levar para andar a cavalo Em meias flores molhadas teu pai No solo quente desse chão No solo quente desse chão Sagrado presente no Deus Música A vida simples tem os seus encantos Tem cachoeira tem mato, tem campo Moça bonita só uma semana Vem passar a mais ver E quando chega a noite A gente acende uma fogueira Vem a vizinhança inteira Pra jogar conversa fora E entre um papo e outro Todo mundo reunidos Depois disso eu duvido Que você queira ir embora Música E aqui eu quero agradecer pelo apoio de Naldo e Fabiano Rocha Aquele abraço Música Música A vida simples tem os seus encantos Tem cachoeira tem mato, tem campo Moça bonita só uma semana Vem passar a mais ver E quando chega a noite A gente acende uma fogueira Vem a vizinhança inteira Vem a vizinhança inteira Pra jogar conversa fora E entre um papo e outro Todo mundo reunidos Depois disso eu duvido Que você queira ir embora Que você queira ir embora E quando chega a noite A gente acende uma fogueira Vem a vizinhança inteira Pra jogar conversa fora Pra jogar conversa fora E entre um papo e outro Todo mundo reunidos Depois disso eu duvido Que você queira ir embora Zé Zé Zinho Gravações Ed Wilson Rocha Ed Wilson Rocha Vol. 1 Viva-se distante de você A vida não tem graça Sozinho aqui nesse apartamento O tempo não passa São tantas noites sem dormir Pensando em ter você aqui Preciso tanto te encontrar Preciso tanto te falar Não dá pra fugir Não dá pra fugir Desse amor que me enlouquece O tempo passa e a gente não esquece E mergulha E mergulha de uma vez Zé Teodoro Da nova terra FM lá em São Paulo Aquele abraço A madrugada se aproxima Ela não voltou Ela não voltou Não dá pra fugir Não dá pra fugir Desse amor Desse amor que me enlouquece O tempo passa e a gente não esquece Que mergulha Que mergulha de uma vez Essa paixão Quando a gente ama alguém Que mergulha Pois não sofre desse jeito Bate e apanha Dentro do peito Mas não se entrega à solidão Já nasci火 Já nasci火 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal